Não, vim de lá da sala, tive que aplaudir vocês, mano Ô, para Bens Que vocês são muito inteligentes Ó, quase não sai a palavra de orgulho, mano Eu tô com orgulho de vocês, mano Eu não imaginava que vocês fossem parar aqui, ó Na Forbes Under 30 Jovens empresários com menos de 30 anos Vocês são muito inteligentes, mano Como que eu não ia imaginar isso, velho? Vocês usaram uma piada que a gente criou aqui no canal há anos já Que a gente vem usando E vocês pegaram isso E fez uma marca de ração de cachorro Ô, olha como que vocês são inteligentes, mano E eu com medo Tipo, ah, acho que eu não vou fazer nem membros aqui no canal Porque eu não quero o que vocês gastam Não vou fazer camiseta Não quero o que vocês gastam E vocês foram lá e ó E se você tá feliz com a inteligência de vocês Clica no like também Isso não fez muito sentido Mas clica, mano Clica, que vocês são empresários Tenho até que tomar cuidado com algumas piadas que eu faço aqui Porque vocês já estão em outro nível, né Empresário é sempre um pouco mais exigente Enfim, família Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Justin Bieber pelado Brincadeira Ele tá aqui, eu não sei porquê, mano Nossa, mas por que que ele tá aqui, velho? Eu não tô entendendo o motivo dele Sai daí, Justin Bieber Sai daí Desculpa, empresários Foi mal Pra vocês que não lembram que tipo de vídeo é esse Assiste a parte 1 Tá aqui na descrição Provavelmente não tá Porque eu esqueço Mas eu tava lendo o meu caderninho, mano Do pré 3 Maternal 3 Vocês que me falaram, na verdade Que esse mate 3 aqui era maternal 3 E na minha cabeça era Carai, matemática 3 Que pô Mas ainda bem que vocês são inteligentes Claro, né Vocês tão na Forbes É outro nível E aí hoje a gente vai ver a parte 2 Porque, na verdade Eu parei o primeiro episódio aqui, ó Mostrando Que eu tenho uma Uma linguagem diferenciada, mano Que eu falava a palavra certa E depois colocava a minha marca registrada, né, mano O MN Aí fica tipo tudo casa, mano Beleza, galera, mano Ok? Então a gente vai se comunicar dessa forma, né Hoje, mano Beleza, mano Brincadeira Não vamos não, galera Não vamos não Tem limite Mas vamos lá Isso vocês já viram já, mano? Olha como que eu sou foda Pinte e represente a quantidade Se é 1 Eu pinto 1 Se é 2 Eu pinto 2 Se é 3 Eu pinto 3 Tá meio errado, né Esse negócio de pinto Não, isso já foi no outro episódio Aqui Paramos aqui, mano Ó, e esse daqui Parece até que o editor coloque uma música mais tensa Porque é uma É difícil, mano Esse exercício aqui Acho que o pessoal do Enem acaba berrando, ó Ligue os iguais Vamos ver se tá tudo certo E, E Boa E, E E, 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 E Yes Yes Inscreve no canal, mano Aquela inteligência Não é só vocês que são inteligentes Eu também sou No meu nível Mas eu sou Olha aqui, ó Suba a escada com os numerais 1 2 3 4 Vai subir na música, editor 5 6 7 8 Tá tudo certo por enquanto 9 10 Rádio Rádio Caralho Caramba Desculpa, galera Mas às vezes eu me empolgo É muito Red Bull Que eu tô tomando Foi mal Próxima página Pinte de acordo com a quantidade pedida 1, 2 Caramba Que criatividade, hein Como que ela chama mesmo, mano Renata Ah, Ted Quem que é Renata Cês não sabem, né Minha professora Eu desenhei ela Ficou igual, mano Ficou parecendo uma pintura Realista Aqui, ó Olha lá Vamos avançando Circule a letra I Das palavras 1, 2, 3 4, 5, 6 Indiozinhos 7, 8 Caramba, mano Realmente São exercícios Muito bestas, né Mas quando você tem 4 anos de idade Isso aparentemente Tem alguma dificuldade, sabe O porquê que encontrar a letra I Vai me ajudar a ser um ser humano melhor Entende, mano Ah, eu tô sendo idiota Lógico que vai ajudar Porque se você tá aprendendo A se familiarizar com as letras Esse exercício é válido Pra ver se eu realmente consigo achar o bagulho Não, é verdade, mano Para de julgar a Eliana Que a Eliana sabe o que faz Ó, eu sempre Desde criança, mano Eu sempre tive muita facilidade De fazer só letra de forma Porque letra de mão, mano Vai virando isso aqui, ó O I Parece o O abajur da Pixar Aqui, ó Aí vem indo Aí parece uma vela aqui, ó Depois vira uma lâmpada Até o I, mano Que é uma letra que só vai assim, ó Eu não conseguia fazer Impressionante Meu Deus Isso é um I também, Renata Isso é um I Ou é um J, mano Eu não reconheço esse I, não, mano Parece que é um I de letra de mão Maiúsculo Será isso? Caramba, parece um J Hoje em dia a pessoa não usa mais isso Ou eu que só escrevo no computador Há 15 anos, né E não sei mais o que é Índio tem acento, mano? Ou só na minha época que tinha acento? Deixa eu ver Sim, tem acento Desde sempre Corta esse editor Não posso parecer burro, né Tem que ser inteligente Para os empresários Indo para another page Let's go again Sorry Let's see The exercise Isso é o quê? Isso daqui é uma ovelha Igualzinho uma ovelha Brincadeira Tá igualzinho sim Só não tá pintado Do nada Avulso? Eu falava Deixa eu imprimir minha ovelha E colar ali Pra nada, né Porque aí do nada Vem aqui Letra O Pra eu Esse daqui eu fiz um arroba Esse é o O Esse é o O do cara, mano Cristo amado Aí é o que eu fui aprendendo, ó Ó, 6 Jesus amado É que a professora não ajudou também, né Caralho Renata escreveu um 9 aqui, mano Esse daqui é um 9, ó Mano, como que pode, né Eu não tinha capacidade de escrever um O, mano Um bagunizinho assim, ó Né? Caramba, ficou bonito esse O aqui É o mais bonito que eu fiz Parece um molequinho de boné Circula a letra O Deixa eu ver se tá tudo certo Tá Agora ilustra a história Ah, legal Esse daqui é um challenge, mano Challenge Primeiro vamos ver o desenho Depois adivinhar a história Vamos lá Aqui a gente vê Um toboágua Do Hopi Hari Aliás, do Wet n Wild Aí desce aqui Um monte de bigato no mar Só que esse toboágua Ele é mutante Ele tá se transformando num monstro Olha aqui, ó Ele tem sapato E tem escamas Olha, isso daqui é tudo escama É tipo asa, sabe Porque ele é um monstro, ok Esse toboágua Daí depois que ele soltou, mano O que que é isso aqui mesmo? Já me perdi na história Isso daqui era o que mesmo? Depois que ele soltou Esses vermes aqui Nem lembro se era vermes Que eu tinha falado Vem um outro monstro Esse daqui é um Digimon Amigo do Agumon ele Não sei o nome Porque ele não era meu amigo Aí também, ó Com escamas, tá vendo? Eles são do mesmo clã E ele veio aqui E ele veio aqui se alimentar Dos vermes Soltados por esse monstro Toboágua, tá? Vamos ver se a história é essa Vamos lá A onça pintada vai andando Isso é uma onça pintada? Parece que está dançando Abaixa e levanta a anca Aí a professora também tá de sacanagem Anca Se eu com 26 anos não sei Eu com 6 ia saber, né? Abaixa e levanta a anca E anda fazendo onda A onça chega perto do lago Ok Ah, isso é uma onça E vê uma anta nadando E vê uma anta nadando De pé Ok E logo vem a vontade De comer aquela anta Não Não há necessidade Não há necessidade Não há necessidade De a gente falar sobre isso Em 1998 Eu não estava preparado pra isso Não queria ver Imaginar Então aparentemente Eu estava errado A história é basicamente Sobre um ponto de animais Isso daqui é uma anta E isso daqui é um tigre pintado Parece muito um tigre Quer ver? Eu vou até colocar aqui Pra vocês compararem Eu gosto sempre de fazer isso Pra vocês verem o nível de realismo Ó Onça pintada Ok E uma anta Tá? Ó Vou botar mais perto Pra vocês verem Que aqui ela só está de pé Andando sobre as águas E soltando verme Pelo nariz Normal história De uma criança Que assiste bastante Linha direta Do SBT Aí beleza Ah, peraí mano Deixa eu só ver 12 do 6 Eu ia pra escola todo dia? Não Caralho Do dia 7 ao dia 12 Que eu não fui pra escola? Muito compromisso, né? Realmente, mano Caramba Eu achava que ia todo dia pra escola, mano Como eu era feliz Por isso que eu era mais feliz antes, né? Eu ia 3 vezes na semana só Caralho Tá, copie Tá, tudo certo Folclore Parlenda Que palavra é essa, mano? Parlenda Corre, cotia De noite e de dia Corre, cipó Casa da avó O que que você quer, mano? Ah, pra postar o vídeo Ih, família Eu preciso finalizar isso aqui, mano Calma aí Vou só ver mais um pouquinho Que eu preciso sair Pra postar o vídeo de hoje, ó Corre, cipó Na casa da avó Lenzinho Na mão caiu no chão Moça bonita Do me Ucração Ucração Nova palavra Por favor, Aurélio Se você puder, tipo, adicionar Tá? Porque muita gente tem dúvida Sobre o que significa Ucração Outra história, mano O pirulito Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Uh Caramba Que romântico, né? Acho que o Luan Santana Podia fazer uma música dessa, mano Próxima página Mano, um off topic aqui Se você escrevia assim, ó Ó, desse jeito aqui, ó Sabe? Tipo, segurando assim Comenta aqui É uma dúvida que eu tenho, mano Porque Eu não sei Eu tô olhando isso aqui E claramente eu não sabia muito bem Como pegar no lápis ainda, né? Hoje em dia eu sei E pego desse jeito aqui, ó Normal Mas antes não Será que eu tava, tipo, aprendendo? Porque o Giovanni Meu amigo meu, o Giovanni Ele escrevia desse jeito aqui, mano Então eu tô achando que Essa letra ficava estranha Porque eu tava tentando, ó Sabe? Fazer dessa forma Porque pra mim é muito estranho Mas eu sei que tem muita gente Que escreve desse jeito, mano Comenta aí Pra eu saber se você tinha problema também Igual o Giovanni A Cuca Esse daqui é a Cuca, mano Inclusive o Machado de Assis Se inspirou pra fazer o O sítio do Picapau Amarelo Não é Machado de Assis, mano É Quem fez o sítio? Monteiro Lomato Ok Tá acabando o ano, hein, mano Ó Estamos no mês 8 já Já Jip Bom, pior que é assim Escreve jip mesmo Não, não é assim não Jip é J-E-E-P Jogo Ah Tá aqui, ó Jogo Muita referência que eu tinha Pra jogo, ó Isso daqui era um jogo na minha cabeça Tipo, desenha jogo Três segundos Era isso Foi isso que saiu Jiboia Tá Cabeça de flamejante, ó De fogo Saindo fogo da cabeça da jiboia Eu não sei por que que eu pintava desse jeito, mano Era preguiça Ou eu tava com um problema do Giovanni De tentar segurar o lápis assim E aí não tinha tanta destreza Porque Olha isso, mano A cor saindo Ó Olha aqui, mano Como ela sai do traço Eu não sei se era de propósito Ok Essa foi a lição do dia 4 E aqui já vai pro dia 5 Nossa Eu fiquei Eu fiquei o dia inteiro na escola Pra fazer isso aqui, mano Essa página aqui É Ó Foi brabo Esse dia foi um dos mais difíceis A língua Na boca Temos a língua E os dentes Com a língua Se os alimentos são doces Salgados azedos Com os dentes Podemos triturar Os alimentos Ok Isso daqui você só encontra Na faculdade de odontologia Da USP, tá Esse tipo de informação Agora Viemos pra letra L Ah Acho que cada dia Eu aprendi uma letra nova Né, mano Se pá que é isso Ah lá Aí vira o festival do L Né Aí tudo vira L Nomes com L Aí desenha o L grandão Pra você não esquecer O que que é o L Que desenho é esse Ok, família Bom Falta isso, mano Falta bastante coisa ainda Pra acabar Eu não sei se vocês vão querer A terceira parte Eu não sei também Se eu vou querer fazer Porque meio que É isso, tá ligado Não muda muito O que a gente vai ver São o restante das letras Né E ver também As obras-primas Que eu venho desenhando Que é coisa de outro nível Ó, o Sol, por exemplo O... Tem rosto Onde vocês já viram isso? Teletubbies Quem que inspirou? Então assim Eu já tava ganhando muito dinheiro Com royalties Mas isso é assunto Pra outro vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham aprendido Muito mais sobre Letras e números E desenhos E pintura Assombramento e tal Até o próximo vídeo Ah, clica nesse vídeo Que tá aparecendo aí Que tá melhor, hein Tá melhor que esse Esse aqui Não sei se ficou muito bom pra você Já que vocês estão Em outro patamar de vida Tá bom, família? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau